Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vila Nova X Criciúma, Prognóstico Brasileirão Série B 2023 12-05, Netiflu Vila Nova X Criciúma, abre a sexta rodada do Brasileirão Série B 2023 e acontece nesta sexta-feira, às 19h no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Esporte Vila Nova X Criciúma, Brasileirão Série B Prognóstico, três melhores apostas para a partida com mais de 2,5 gols. Pague 2,50 na, aposta neste jogo a duas equipes muito ofensivas, se enfrentando, o que coloca grandes expectativas em empates em termos de gols, como ambos estão em um grande período, e podem ter duas vitórias consecutivas, o melhor palpite é que mais de dois gols, serão marcados para o Criciúma vencer mesmo fora de casa, o Criciúma tem a vantagem de ser o líder do campeonato, e estão invictos no momento. O Vila Nova também está aí, embora os catarinenses ainda sejam os favoritos para vencer o duelo. Metas. Índice só na véspera do jogo, haverá dois locais onde o jogo entre Vila Nova e Criciúma, poderá ser assistido ao vivo para os fãs do esporte. Ou seja, o Pai Perviel Premier e transmitirá o jogo, assim como o Sportiv. Jogos anteriores do Teans Vila Nova, ocupa atualmente a quarta posição com 10 pontos, e está em grande forma tendo vencido três dos últimos cinco jogos. Porém, na última partida, a equipe perdeu a sequência de vitórias ao empatar em um, a um diante do Mirassol. O Criciúma voltou a ter um ótimo início de temporada. Atual líder com 13 pontos em cinco jogos, incluindo quatro vitórias e apenas um empate. No entanto, a equipa tem um jogo, a mais que o Vitória, segundo classificado com 12 pontos. Oponentes no Brasileirão Série B, os times já se enfrentaram 21 vezes na história, com melhores números para o Goiás. Onde e quando o jogo acontece? A princípio, Vila Nova X Criciúma, será disputado na próxima sexta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Goiás. Qual é o tempo do jogo? Conforme informado, o jogo começa às 19h, onde assistir Vila Nova X Criciúma. O jogo, que será válido pela quinta rodada do Brasileirão Série B.